Galera, estou de volta pra mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator, hoje trazendo os Huggy Ugg. Huggy Ugg, pra quem não sabe, é esse carinha maneirão aqui, super assustador, que tá muito famoso no mundo dos games. E mano, olha isso. E a gente vai fazer uma batalha de Huggy Uggs, cara. Ó, coloquei esse daqui pra batalhar contra ele, esse daqui já é um Huggy Ugg esquisitão, velho. Olha a cara dele aqui, ele é bem diferente desse daqui, esse daqui é bem mais parecido com o original. Mas mano, nós temos vários, olha aqui. Até tem o dragão Huggy Ugg, esse de fogo, esse daqui super esquisitão, velho, olha isso. Olha isso, cara, temos vários Huggy Uggs maneirões, que também são conhecidos como Pop Playtime. Olha esse, velho, temos vários. Seguinte, bora excluir, bora excluir. E vamos começar batalhando esse daqui contra esse, esse daqui. Vocês pediram demais nos comentários, o Abut tá trazendo. Batalha de Huggy Uggs, 3, 2, 1, foi lá. Quem será que vai ganhar? Esse, mano, esse daqui já tem uma super luz nas costas que acelera ele. Mas o outro, mano, ele tem cara de ser muito mais forte, muito mais monstruoso. Olha o sorrisão dele, cara. Mas nesse jogo, tudo pode acontecer, mano. Temos aí bichos pequenininhos que ganham de gigantescos. Ó, já caiu. Derrubou o grandão, mas ele conseguiu levantar. Mano, os dois só tão se abraçando. Eles ficam abraçados? Vamos bater, cara. Vamos dar soco um no outro, mano. Vai pro ar. Se cair ali, perdeu, mano. Se cair, perdeu, não importa se é mais forte, se é mais fraco. Caiu, foi eliminado. Vamos, caras. Vamos, caras. Para de se abraçar. Ó, pra quem não sabe, Huggy é abraço. Eles têm essa mania de ficar abraçando. Só que, mano, não abraça ele porque eles são do mal, velho. Tem vários jogos assustadores que tem esse personagem, mano. Ele é mais parecido com esse pequenininho aqui. Engraçado que eles estão lutando na beira do penhasco, mas ninguém cai, ninguém perde. Tá uma batalha super acirrada. Eliminado. Caraca, ele grudou, mas jogou. E jogou ele pro penhasco. Caraca, velho. Boa demais, não vai cair, mano. Boa demais. Olha, até se jogou no chão de alegria. Vitória do assustador. Beleza. Vamos excluir esse daqui. Vamos excluir esse daqui. E agora vai continuar só esse daqui. Agora eu quero colocar um que possa ganhar desse daqui. Vamos testar esse daqui. Ah, mas ele é muito pequenininho, mano. Foi lá, vamos ver. Eu achei que ele era maior, ele é muito pequenininho. Que que é isso, velho? Mas você é muito forte, mano. Caraca. Vitória dele. Beleza. Esse daqui foi eliminado. Agora eu quero colocar um pra ganhar desse de verdade. Pra isso, nós vamos colocar... Mano. Esse cara aqui. Se esse Huggy Huggy é do mal, mano. Esse daqui. Vou até excluir os dois. Calma aí. Eu vou mudar a posição deles. Vou colocar aqui bem no meio. Esse daqui, mano. Olha isso. Esse cara aqui que é do mal, mano. Esse contra o nosso amigão. Que ganhou as duas primeiras batalhas. Nossa, mas esse é muito maior, hein, mano. Foi lá. Vamos ver quem que vai ganhar. Eu aposto no de fogo. O de fogo vai ser... É super forte pelo jeito, mano. Ou essa batalha vai durar uma hora. Ou um vai acabar com o outro rapidinho. Olha o barulho que ele faz, cara. Ele joga um super fogo no outro, mano. Ah, eu não acredito nisso, meu amigo. Eu não acredito nisso, meu amigo. Você ganhou, mano? Você ganhou, mano? Como assim, cara? Caraca, ele ganhou do de fogo, mano. Ah, não, cara. Você pediu pra ser eliminado. Cara, eu não tive escolha, meu amigo. Esse sorrisão teu aí, ó. Eu não tive escolha não, cara. Eu coloquei você contra o dragão Huggy Huggy. Super batalha. Foi lá. Ah, não. Vai acabar. Eu não acredito nisso, mano. Será que esse cara aqui é o mais forte de todos? O primeiro que eu escolhi vai vencer de todo mundo? Vou até colocar ele na equipe 1, cara. Você vai ser da equipe 1. Ganhou o meu coração, cara. Você contra... Mano, só se esse cara aqui ganhar dele. Mano, esse cara aqui, pra mim, é o mais forte de todos. Eu não testei ele ainda, mas olha a cara dele, velho. Olha a... Ele nem se mexe. Ele nem se mexe. Esse daqui, se eu der uma batida, ó. Ele vai bater igual um besta. Esse daqui... Ah, não, cara. Ah, tem que pôr ele só pra baixo. Beleza. Foi lá. Câmera lenta, mano. Eu sinto que o cara de pena aqui, ó. O super loucão vai ganhar dele. Se ele não ganhar, eu não sei mais o que fazer. Cara, eu acho que essa batalha vai durar muito tempo. Mas agora eu tô apostando nesse cara de pena aqui, cara. O Huggy Huggy de penas. Olha, ele abraçou por baixo ali. Mas o grandão tá agarrando ali que deu um abraço que tá quebrando todos os ossos dele, velho. O trunfo desse grandão aí é o abraço que esmaga tudo, velho. E esse daqui tem super garras na boca, ó. Esse daqui tem uma mordida que acaba com as pernas dele ali, ó. Até que enfim, mano. Você não me decepcionou, hein, cara. Vitória do cara das penas. O Huggy das penas. E olha o esqueleto desse cara, mano. Por isso que ele é tão forte assim. Olha o esqueleto dele, mano. Gigantesco, parece um dinossauro. Até que enfim, esse cara aqui foi eliminado. Mas, mano, ele vai tá entre o nosso top 3, certeza. Agora você é o campeão. E esse cara aqui, mano? Ah, ele é grandão, cara. Ele é legal, velho. Olha que legal. Olha que legal. Foi lá. Olha isso, mano. Vamos ver se... Ah, ele é muito mais fraco. Ele foi eliminado muito mais rápido que o outro, mano. Teve nem graça. Você é muito mais fraco, cara. Vamos testar agora... Esse daqui? Ah, esse daqui não é nada, cara. Olha a velocidade dele. É super rápido. Mas com um golpe, o cara das penas ganhou, mano. Eu tenho uma carta na manga pra eliminar esse cara aqui, velho. E é o Huggy Aranha, mano. Huggy Aranha. Olha isso daqui, cara. Os caras não têm mais o que inventar. Então você deixa o like e você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta se você assistiu o vídeo até aqui. Comente embaixo nos comentários. Vários Aranha Azulona. Aranha Azulona. Porque essa Aranha Azulona Huggy Aranha vai dar o que falar. Foi lá! Ih, ela não se mexe? Não! Ah, mano. Nem graça teve, velho. Olha o corpo dela. Caraca, mas peraí, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero colocar ela contra outro Huggy Aranha, velho. Só pra gente ver como que ela funciona. Vamos colocar ela contra esse Huggy Aranha oficial aqui. Aranha contra Huggy Aranha. Foi lá. Olha lá. Ah, mas a Aranha é muito fraca, mano. Mas ela é legal demais, cara. Olha esse cara aqui. Esse é o oficial, mano. Seguinte, galera. Olha só. Eu acho que a gente não testou esse amigão aqui não, hein. Olha que legal, velho. E aí, amigão? Vamos testar você contra o oficial. Esse cara bonzão aqui. Eu gosto dele. Foi lá. Vamos ver quem ganha. O... O oficial é muito bom, mano. Que isso, cara? Você nem é tão ruim assim. Ele é muito bom empurrar eles, ó. Galera, é o seguinte. Então, meio que temos aí um vencedor, que é esse amigão aqui, seguido deste amigão aqui. Em terceiro lugar, vamos colocar, mano, esse cara aqui. Ranking de Huggy Aranha mais fortes. E, mano, pra ter uma batalha massa final, a gente vai colocar o dragão, que ele é maneirão. Olha esse, mano. Ele aqui é novo. Olha que cara esquisitão, velho. Coloca ele. E vamos colocar esse aqui também. Pra batalhar contra os Among Us. Batalha final. Coloca esse daqui. Aqui tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos colocar esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Caraca, olha esse daqui, mano. Esse daqui é novo, hein. Foi lá. Huggy Args contra impostores do Among Us, hein. Olha isso, velho. O que que é? Os Among Us são mais fortes, hein. Caraca, velho. Que batalha massa. Esse Among Us contra o Huggy Argue mais forte. Batalha entre os líderes. Impostor e Huggy Argue. Foi lá. Não teve nem graça, mano. Então, galera. Seguinte. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha de azulões, Huggy Args ou Pop Playtime. Muito maneirona. Que tivemos aí o vencedor, que é esse amigão aqui. E o segundo lugar, que foi esse amigão aqui. E o terceiro lugar, que foi esse amigão aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente embaixo nos comentários ideias para eu trazer aqui para batalhar. Que tipo de personagem você quer que eu traga aqui para batalhar um com o outro? Comente embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!